Eu era um bom garoto. Era forte. Ele nunca vai ser perfeito pra você. Está estressando o garoto. Mas eu me perdi. Cansei. Não vou mais ajudar você até você se ajudar. Ô mãe, eu não quis envolver você nisso. Eu vou viajar por uns dias. Curta a montanha, Eric. Sempre curto. Uma tempestade está chegando esta tarde. Este é o inverno mais louco que eu já vi nos últimos anos. Não tem sinal. A primeira coisa que faremos é dar queijo como desaparecido. Isso deve levar um ou dois dias. Eu não posso esperar um ou dois dias. Ele está lá fora, perdido. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Por favor, precisa eu encontrar meu filho. Eu acho que não tenho muito tempo. A vida sempre segue em frente. Mas só faz sentido quando olhamos pra trás. O que eu estou dizendo... Obrigado.